A estreia de Os Normais 2 reúne famosos em cinemas do Rio. Susan Boyle pode se apresentar no Brasil. Perda no mundo da TV. Novo projeto da TV invade ônibus em São Paulo. Ex-BBB ganhará programas sobre animais. Briga de cachorro grande dura mais de uma semana. Madonna se declara. Gravidez de Celine Dion. Luma Oliveira com novo amor. Polícia investiga vazamento de músicas. Daniela Sicarelli quer voltar para a MTV. Cantora está proibida de falar com imprensa. Tudo isso e muito mais você confere agora no programa Blog da Fama.